Fala, meus queridos! Focou? Focou! Câmera! Cada centavo que eu coloquei em você valeu a pena, né? Valeu! Hoje eu vim aqui trazer uma receita sensacional para vocês que é feita em 10 minutos, Lorena! Sensacional, hein? Pudim de panela de pressão, querido! Já ouviu falar? É, no caso, eu ouvi falar o que você fez, né? Com certeza, Lorena! É a primeira vez que a gente fez e foi um sucesso! Rebentou a boca do balão! Então, para você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Não se esquece de deixar um joinha maroto para ajudar o nosso canal. Dá um joinha, por favor, e vamos trabalhar! Vem, cara, minha farinha! Aqui! Quer calma! Então vamos lá, pessoal, iniciar hoje uma receita de pudim de panela de pressão que eu sou super curioso, Lorena, para saber como é que fica e eu nunca fiz. Pois é! Dizem que 10 minutinhos fica pronto, vamos conferir? Simbora! Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, é só abrir o box de informação que está tudo especificado. Vem para cá, querida! Vou mostrar para vocês. para fazer essa receita eu vou utilizar 400 ml de leite, uma caixinha de leite condensado, três ovos, aqui eu coloquei um pouquinho de essência de baunilha, você sabe que eu gosto, Lorena. Não dá para ficar sem, né? Não dá para ficar sem. Se você não quiser colocar, não precisa colocar também não, tá bom? E vou fazer a nossa calda. Então, para a nossa calda eu vou utilizar, aqui eu tenho 3 quartos de xícara de açúcar, para você visualizar para ficar certinho, tá? E 1 quarto de xícara de água, ok, mãe? Ok, ok. Então primeiro vamos fazer a calda, você vem para cá, você consegue vir para cá? Com certeza! Então gente, vamos iniciar, olha como é simples fazer calda, é super simples, vou colocar açúcar junto com a água, liga o fogo e deixa trabalhar, daí você não faz mais nada, tá bom, amor? Só dá uma misturadinha agora e fechou. e fechou, olha, aí ela vai fazer o trabalho sozinha. Ah, bem, algumas considerações que são importantes. Para você fazer um pudim na panela de pressão, primeiro você pega a forma do seu pudim e vê se cabe dentro da panela. Ok. Tá bom? Não é toda a forma que vai caber dentro da panela, tem só uma forma de pudim menor e uma panela de pressão maior, aqui é 6 litros de capacidade. Ok. E a forma de pudim tem 19 centímetros de diâmetro. Bem explicado? Super! Já volto com vocês, deixa aqui apurar a calda, eu já mostro para vocês. Filma lá, querida, lá? Não é não, eu não. Então, gente, olha só como é fácil fazer calda, querido. Ó, tá pronta. Não mexeu mais. Não mexi mais, ela foi dando ponto sozinha, ó. Eu não gosto de uma calda muito escura, daí fica a seu critério aí, tá? Se quiser deixar um pouquinho mais escuro, pode deixar. se você puder parar a tigela para eu filmar, querida. Quando chegar nessa cor aqui é só desligar. Só desligar, tá bom? Beleza. Agora vamos fazer o pudim, Bem? Sim, bora. Pula para lá então, vamos lá, você também não lê. Agora vamos fazer o pudim, gente. Tá gravando aí, queridona? Com certeza. Então vamos adicionar aqui leite, os ovos, a essência de baunilha. Trabalha, hein, Bem? Tá embaçado. Tá embaçado. E aqui o leite condensado. Tem uma caixinha aqui, Bem? Uma caixinha. Uma caixinha. Bateu tudo, tá pronto, querido. Vamos lá, Bem, bem pertinho, bem pertinho para ficar bem bonito. Fechou? Fechou o pacote? Fechou de bom. Vou pegar o líquido, vou só passar na peneira aqui para tirar a espuminha, tá bom? Para ficar sem bolinha? Sem bolinha. Tentar, né? Se vai ficar, não sei, vamos tentar. Ó, certinho. Aí já dei aqui uma folha de papel alumínio, vou colocar aqui. Agora é importante estampar bem mesmo, certinho, para não ter perigo de entrar água aqui, tá? Tá dando para escutar os papos? Toc, 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 toc. É. Família sim, né? Receitas de pais, se não seria receita de solteiro, né, Lorena? Com certeza. Né, querido? Ou você aceita ou você aceita, não tem o que fazer. Parabéns, você é papai. Parabéns, você é papai. Olha que bem, filma aqui, olha quanta água eu coloquei na minha panela, aproximadamente dois dedos, tá bom? Eu vou tentar colocá-la aqui dentro com meus dedinhos delicados. Ah, garoto! Isso aí, garoto! Deu bom? Nossa! Bem uma super dica, pelo amor de Deus, põe um pouquinho de vinagre, para você não estragar a tua panela, a tua forma, tá bom? Porque senão ela vai escurecer. Então agora fechou, vou tampar a panela, aí vou levar para o fogo. Para começar a fazer o... Você coloca fogo alto, ok, Lorena? Isso. Começou a fazer o... Abaixa o fogo, conta 10 minutinhos, desliga o fogo. Ok. Ok? E daí deixa ela perder o ar sozinha. Beleza. Não faz força. Então primeiro põe fogo alto, depois começar a pressão, põe fogo baixo. Põe fogo baixo, e daí conta 10 minutos, desliga, deixa perder o ar naturalmente. Ok. Bem explicadinho? Super. Então vamos lá, eu já volto com vocês. Então gente, voltamos querido, voltamos aqui com o nosso pudim de panela de pressão, né amor? Isso. O que aconteceu? Terminou o processo dele, deixamos a panela descansar, depois retiramos, deixamos ele para fora da geladeira e levamos para a geladeira. Aí ficou umas duas horas na geladeira. Isso. Beleza? Acabei de retirar do forno, levei um pouquinho aqui para a boca do fogão, daí ele dá aquela derretida no caramelo, aí ele solta, está dançando aqui. Que isso, hein? Beleza? Eu sei que aqui vai derramar caramelo, Lorena, mas é o melhor prato que nós temos, né? Nossa, que isso, que judiação, gente. A gente precisa comprar uns pratos de essência, as bailarinas pequenas, Lorena. Oi, né? Uff, vida. Já prepara um pano aí, que vai dar B.O. aqui, hein? Ai, que lindo! Que ficou! Nossa, bem, que bonito! Show de bola, hein? Show de bola, panela de pressão, dá super certo. Gostou? Gostei demais. Lindo, lindo, lindo. Vazou um pouquinho, não precisava pegar um pano ali, mas deu tudo certo. Eu vou bater uma foto bem rapidinho para vocês agora, daí eu já volto com vocês. Beleza? Beleza? Vambora. Então vem cá, amor, olha que lindo que ficou o pudim. Que isso, hein? Foto batida já, aquele trato maravilhoso, ó. Hum, gostou? Gostei. Vou chegar mais pra cá. Não foi à toa que eu passei com você, hein? Muito bem. Então vem cá, olha isso, olha isso, gente. Ah, vamos ver se tá cremoso, bem? Hum, de novo? Hum, nu. E aí? Pode? Pô, fica tudo louco, né? Só fazer, querido, muito fácil. Vem cá comigo, querido. Pode ir? É o bom porque ele é cínico, né? Não vai. Para de fazer. Que cremosidade aí, gente. Muito bom, né? Passa embaixo do balcão. Hum, nossa, muito bom. Entra no garfo. hum, e já era. Já era. Nem você vai experimentar hoje. Muito bom. É nada, eu vou pegar aquele pudimzão ali, você vai correndo. Aprovado, 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 assina embaixo. Ficou muito bom mesmo, pudim de panela de pressão em apenas 10 minutos. Foi esse o tempo que a gente deixou? É, tempo da panela, né? O tempo da panela funcionando, né? Funcionando tudo, acho que vai uns 25 minutos, mais ou menos. Ainda assim é um tempo bom. Ótimo, excelente. excelente. Então faça na sua casa aí, você não vai se arrepender, é uma receita super simples, fácil, feita na panela de pressão, tá bom? Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela companhia, pela paciência, um grande beijo para todo mundo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, querido! Tchau, tchau!